Vem na linha das almas E também da encruzilhada Sepilintra, Sepilintra O reino da madrugada Vem na linha das almas E também da encruzilhada Mais um amigo Sepilintra Que nasceu lá no sertão Tem fama de folhia Com o sereste em violão Hoje na lei que não manda Acredito no Senhor Pois sou seu filho de fé Que tem fama de doutor Com magia liberta Dando forças ao que tenho Para matar seu Sepilintra No amigo metadei Vem na linha das almas Outra vez O malandro na praça O malandro na praça O malandro na praça Outra vez O malandro na praça O malandro na praça O malandro na praça